Salve, 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 salve minha rapaziada! Cara, hoje tá sendo um dia muito atípico, né? Porque é dia de jogo, só que tá tendo treino, escalação não tá definida, a gente não tem nenhuma base do time que vai entrar em campo, então é muito difícil a gente fazer o nosso tradicional quadro aqui, que é o 10 pontos sobre Atlético vs Raizuliano. Então a gente vai trazer outros conteúdos ao longo do dia, antes da live do jogo começar, pra gente ir aquecendo essa expectativa em relação a um jogo que é muito acessível, eu acho que não tem como negar, eu acho que se a gente chega aqui e fala qualquer coisa diferente, que é o jogo mais fácil da primeira fase, é quase que enganar o torcedor, é quase fazer o torcedor de bobo, sabe? Então é um jogo muito fácil, é um jogo que o Atlético tem muita responsabilidade, é um jogo tão fácil que é possível poupar jogadores. É um jogo tão fácil que é possível a gente ter um cenário ali de descansar algumas peças, poupar algumas peças pra aí sim estarem 100% fisicamente pra estreia do Campeonato Brasileiro, entender alguns cenários que nossas reservas podem oferecer, tanto tecnicamente quanto taticamente. Então é um jogo pra você não olhar pros 15 e 16 de sempre, é um jogo pra você ter um olhar mais amplo em relação ao que a gente pode tirar do elenco de peças que vêm sendo peças mais periféricas, né? Peças que vêm entrando menos no time, peças que vêm sendo menos utilizadas pelo técnico Kuka nesse começo de trabalho, são apenas 6, 7 jogos, Então assim, não deu tempo pro Kuka utilizar todo mundo, levando em consideração também o regulamento do Campeonato Paranaense. Então, beleza, Fernandinho, Eric, Zappelli, Christian, Mastriani, Canobi, esses caras a gente já tem uma noção da fase que eles vivem, do momento que eles vivem, quanto e como eles podem nos ajudar. Mas se você for olhar de maneira mais ampla pro elenco, eu acho que você encontra peças ali boas o suficiente pra entrar num jogo contra o Raizuliano e ter boas histórias ali, né? Porque, por exemplo, vamos pensar em boas histórias pra esse confronto? O medo do Matheus Gamar, o melhor zagueiro da última Libertadores, que chega jogando muito bem pelo Atlético, sendo um dos destaques de uma fase muito complicada do Atlético, que era a fase com o Juan Carlos Osório, e para de ser utilizado muito pelo fato do regulamento do Campeonato Paranaense não permitir que a gente tivesse ali um time com uma quantidade maior de jogadores sul-americanos, isso acabou fazendo com o Gamar perder esse espaço. E é uma luta do Gamar agora, querendo ou não, recuperar esse espaço, porque ele viu atuações muito consistentes, uma sequência muito consistente de Kaique Rocha e do Thiago Heleno. Então é um momento de recuperação do Gamar, é um momento de afirmação do Gamar com o Cuca, né? Porque o quanto o Cuca viu o Gamar foi pouquíssimo, e a gente sabe que no jogo contra o Ameliano, o Gamar também não estava no seu 100%, a gente sabe que no jogo contra o Ameliano, o Gamar mostrou ali vários sinais de falta de ritmo de jogo. Então, agora com o início das principais competições, naturalmente a gente vai utilizar mais o Matheus Gamar, um jogador de imposição, de liderança, muito físico, de boa impulsão. Então acaba sendo um cenário ali muito positivo para que a gente possa, um cenário muito positivo para que a gente possa utilizar o Gamar, ver o Gamar tendo essa minutagem. Aí você vai para outros membros ali da defesa, por exemplo, Fernando. Cara, o Fernando é um jogador voltando de lesão. O Fernando, eu não sei se ele ameaça o Esquivel, tá? Sendo bem sincero, eu não tenho noção se ele ameaça o Esquivel, porque o Esquivel está em um nível muito alto. Mas eu tenho certeza que ele pode ser um reserva extremamente útil, defensivamente ou ofensivamente. A gente sabe que o Atlético, ele tem o plano ali em algum momento de jogar com três zagueiros. Então, o Fernando atacando como se fosse um ala, pô, ter uma presença ofensiva muito boa, uma arrancada muito boa, uma força para arrastar e conduzir essa bola pelo lado do campo ali com muita excelência. Então, também é uma possibilidade de você dar uma minutagem para o Fernando pensando em ganhar confiança. Mas não confiança em relação à parte técnica. Confiança para entrar em disputas, desconfiança para se impor fisicamente, para participar de um jogo de futebol, quando você passa muito tempo machucado, naturalmente surge uma insegurança ali. Então, a gente já está falando de dois jogadores que, cara, têm um nível muito bom. Aí você pode pensar no Léo Link no gol. Se eu não estou enganado, o Léo Link ainda não disputou nenhuma partida internacional. O Léo que é o melhor reserva do Brasil, né? Existe essa brincadeira. Pronto, seguro, firme pra caramba. Goleiro de excelentes defesas. Acho que nenhum torcedor do Atlético questiona a qualidade do Léo. Então, assim, a gente já está falando de, assim, três quintos da defesa. Mais de 50% da defesa, que é de um nível muito bom. Aí você vai para o meio campo. O meio campo, eu acho que... Você tem ali o Filipinho. O Filipinho é uma reserva que eu confio muito, muito, muito. Um jogador que, inclusive, entrou contra o Ameliano e melhorou a pegada do meio campo do Atlético. Uma pegada que vinha frouxa ali com o Fernandinho e o Alex Santana. A partir do momento da entrada do Filipinho, tudo aconteceu de maneira muito mais natural. Jogador forte fisicamente. Jogador de muita disputa. Jogador que rouba e acelera, rouba e acelera. Tem bom poder de associação. Jogador que também teve seu momento de titularidade. Viu o Eric crescendo. Foi perdendo espaço. Mas a qualidade sempre teve ali. O anímico do Filipinho sempre teve ali. Que é algo que também é muito importante. Um jogador extremamente competitivo. Aí você vai para o setor ofensivo. Eu penso em três nomes que poderiam ser utilizados. O primeiro é do Coelho, como eu falei no vídeo anterior. É uma oportunidade absurda para o Coelho quebrar uma marca de tanto tempo sem gol. O Coelho está mais de um ano sem gol. Você acha que isso não acaba pressionando o Coelho? Você acha que isso não é um peso nas costas de um jogador que em muitos momentos se demonstrou frágil emocionalmente? Talvez o Coelho seja mais frágil emocionalmente do que frágil tecnicamente. E uma coisa naturalmente acaba afetando a outra. Então assim, um jogador que vem entrando bem nas partidas. A gente sabe que é um jogador habilidoso. A gente sabe que é um jogador que sabe criar muitas jogadas. Tem um problema ali em relação à finalização. Ninguém tem dúvida disso. Mas um jogador que pode ter a oportunidade perfeita. Aí você tem o Benítez do outro lado. Que cara, acho que assim, 90% da torcida do Atlético quer saber o que esperar do Benítez. Porque tem muita gente que nem cria expectativa. Mas os últimos jogos do Romeu Benítez foram jogos para a gente olhar com muito carinho. Foram jogos onde ele associou por dentro, associou por fora, criou oportunidades de gol, finalizou. Não é qualquer jogador. Repito, um jogador que cara, veio de uma disputa absurda. O Romeu Benítez talvez seja o ponta mais talentoso do Atlético. E por que que eu falo talvez? Porque a gente precisa ver mais dele. O recorte que a gente tem é muito pequeno. Mas esse gostinho de quero mais em relação ao Romeu Benítez, ficou. E eu acho que assim, ele entrando e indo bem, ele só fortalece esse gostinho. E eu acho que ele tem que deixar esse gostinho na boca do Cuca. E pra finalizar, cara, dos reservas, o Diório, né? Assim, sei que o torcedor do Atlético não tá doido pra ver o Diório. Acho que ninguém tá doido pra ver o Diório. Mas eu acho que ele precisa ter minutagem. Acho que ele precisa atuar, acho que ele precisa estar em campo. Acho que ele precisa ser uma peça ali ativa. Acho que o Diório, ele não precisa ficar escanteado 100%. Acho que o Diório não precisa ficar deixado de lado 100%. Não é isso que vai, assim, fazer com que o Atlético tenha um mínimo de retorno ali com o Lucas Diório. Adversário fácil, adversário tranquilo. Mas o Trelli vem de uma sequência muito boa, o Pablo vem de uma sequência muito boa. Dá a chance ali pro Diório. Não dá resposta, muda. A gente tá falando de possibilidades pro time inicial. Se em algum momento o Atlético sofrer, o que eu acho difícil e o que me deixaria muito incomodado, você pensa nos jogadores titulares, você pensa nos principais jogadores. Mas, assim, a gente citou Léo Link, Gamarra, Fernando, Filipinho, Benite, Coelho e Diório. Sobra um lateral direito, pode ser o Madson tranquilamente. Um outro zagueiro, pode ser o Pedro Henrique tranquilamente. Um volante, pode ser o Gumura tranquilamente. Um meia, que aí, pode ser o Jader. Então, assim, o Atlético pode ir com o time todo reserva, que ainda vai ser melhor que o Raiz Zuliano. Talvez, botar um titular ou outro, botar um Christian, botar um Léo Godoy, que precisa deslanchar, faz sentido. Mas, olhar pro banco, olhar pra essas peças periféricas, eu acho que faz mais sentido ainda. Valeu? Tamo junto a nós.